Olá você, seja muito bem-vindo ao canal EA Games. Senhoras e senhores, estamos com um game novo, um simulador novo de ônibus prestes a ser lançado em Early Access. Estamos falando do game The Buzz, ambientado na cidade de Berlim, e os produtores, eles, prometeram um mapa em escala real, um para um, da cidade de Berlim. Bom, os produtores lançaram uma gameplay, eles mostraram algumas coisas, lançaram uma gameplay, quero mostrar para vocês, vamos juntos, vamos acompanhar. Eu deixei o áudio original deles, está em inglês, para quem tem um pouco de conhecimento, já facilita o entendimento. Nessa parte que eu vou começar, eles estão selecionando, estão no modo Free Play, e aí eles estão selecionando alguns detalhes. Então, antes da gente começar, eu só quero mostrar. Mapa, o default é Berlim, isso quer dizer que, se eu posso selecionar mapa, quer dizer que haverá possibilidade de mais mapas? Pode ser, o veículo é um ônibus Scania, o controle eles deixaram como realístico, ainda eles vão selecionar. Aqui eles selecionam a linha, o tipo de clima, e aí eles vão dar um Start. Bom, vou soltar, vamos juntos, vamos acompanhar. Eu estou mais curioso pela gameplay em si. Tem ônibus articulado. E como você já viu, nós vamos caminhar com rainha ou precipitação, e nós estamos, agora, indo direto para o jogo. Sim, definitivamente. Aqui nós vamos. Então, ele falou que você pode escolher aquelas opções que eu expliquei, e agora vamos para o jogo. Olha a chuva, meu parabrisa. Lógico que, da geração do YouTube, e da minha geração, ainda a gente tem uma perda de qualidade, né? Bem feitos os ônibus, hein? Parnel Scania, veículo homologado. Caramba. Olha só, você tem que setar o número da linha. Ah, o pessoal pedindo para entrar. Mais ou menos como tem no... Meio deus, esqueci o nome do jogo, pessoal. Freny Bus, mais ou menos como tem no Freny Bus, né? Os passageiros são bem feitos, né? O ônibus acelerou muito rápido, né? Pergunta então da comunidade se é possível controlar a quantidade de tráfego no jogo, né? Ficou um pouco estranho aquela curva ali, né? É, ele falou que as curvas de tráfego são setadas para dia, noite, dias de final de semana, dias de semana. Mais que você pode setar no jogo o quanto de tráfego você quer. A física do jogo do ônibus ficou um pouco estranha, né, pessoal? Eu não percebi como é que ele detectou o ponto. E eu não percebi também como é que ele sabia que ele tinha que virar à direita naquela rua, né? Agora, realmente, né, pessoal? O jogo, graficamente, ele está cheio de objetos. Isso explica por que que ele está... A recomendação mínima está pedindo um computador bem potente, né? Então, eu tenho dúvidas reais sobre performance, né? Como é que ele sabe que ele tinha que parar ali? Essa é uma pergunta, hein? É, eles estavam falando sobre as teclas de atalho e agora eles estão falando sobre o movimentar a cabeça do motorista numa curva para a direita ou para a esquerda. Bom, o rapaz, apertou ali, hein? Tudo bem. É possível setar no jogo, então, para que você siga o volante ao girar a cabeça. A cabeça, na verdade, siga o movimento do volante. Interessante, hein, pessoal? Interessante. Bom, não vou alongar muito o vídeo. Dia 25, Early Access, na Steam. Então, não percam que eu vou trazer vídeo deste game para vocês avaliarem se vale a pena ou não. Vamos tirar o áudio deles aqui. Para avaliar se vale a pena ou não. É, o game. Lembrando que ele está ambientado na cidade de Berlim e escala, conforme os produtores, escala real, um para um. Eu conheço aquele cara ali, hein? Eu conheço aquele cara ali, rapaz. Esse cara aparece no Fernbus também. Bom, apesar que acho que a produtora deste game é Astragon. Então, eu acho, vou dar uma pesquisada. Bom, show, hein? Dia 25, então, novidades aí para a nossa comunidade dos aficionados por ônibus e caminhões. Valeu, obrigado, show de bola, deixando aquele meu grande abraço para vocês. Eu vou ficando por aqui. E eu fui. E eu vou ficando por aqui.